A nova diretoria do Banrisul foi empossada na manhã desta quinta-feira no Salão Nobre da Instituição em Porto Alegre. Luiz Gonzaga Veras Mota assumiu a presidência do banco e Irani de Oliveira Santana Júnior a vice-presidência. Eu tenho muito orgulho da equipe que nós formamos em todo o governo. Não apenas no Banrisul, mas em todo o governo. Que concilia sim, apesar de alguns que às vezes interpretam diferentemente, concilia técnica e política. É preciso se relacionar com a sociedade, é preciso conviver com ela e você não precisa ter única e exclusivamente todo mundo político ou todo mundo técnico. O melhor é que todos os técnicos fossem políticos e o melhor seria que todos os políticos fossem técnicos. O economista Luiz Gonzaga Veras Mota é o primeiro funcionário de carreira do Banrisul a ocupar a presidência. Desde 1979, ano que foi admitido na instituição, atuou como assessor técnico, gerente de operações com o mercado aberto, chefe do departamento financeiro e superintendente regional, entre outros cargos. Queremos um banco moderno, equilibrado, entre a tradição e inovação. Baseado num projeto compartilhado com a sociedade de Rio Grandense e alicerçado na equipe de colaboradores, dirigentes e acionistas. Queremos um banco sustentável e sólido, movido por um sistema de governança ágil, eficaz e transparente, que tome as decisões adequadas no enfrentamento dos desafios e na obtenção dos resultados que desejamos para o Banrisul no século XXI. Queremos um banco eficiente, comprometido com o desenvolvimento e a qualidade de vida de todas as regiões em que atua. Legenda Adriana Zanotto